Olá! O vídeo de hoje é sobre o meu cabelo. O meu cabelo é uma coisa, assim, que me perguntam muito. Eu acho que ele deve ser bonito, né? Pelo menos, deve ser por isso, né, que me perguntam. É sério, me param na rua pra perguntar. Se eu tô numa perfumaria, me perguntam. Se eu tô numa loja, me perguntam. Não importa onde esteja, alguém sempre vai perguntar do meu cabelo. Principalmente se eu tiver acabado de pintar, que nem hoje. Eu pintei ele a última vez, na semana passada, na quinta-feira, que foi antes de eu viajar. Eu pintei ele, usei a mesma cor que eu usei das últimas quatro vezes. Que é desta marca aqui, que é a Elisa Fair. Chama Color Affair. E esse aqui é um potencializador de cor. É o 066 intensificador de vermelho. Mas a tinta que eu usei junto com ele e esta oxigenada da mesma marca é importante. Porque ela é balanceada pra estragar menos o cabelo. Porque vermelho já é uma cor que estraga muito, né? Então a cor da minha tinta é a 06666. São quatro vezes o meia. E eu tô gostando bastante dessa tinta da Elisa Fair. É uma tinta nova. Me recomendaram porque o vermelho, ele realmente pigmenta, ele fica no cabelo. E é uma coisa muito importante, porque vermelho é um saco. Eu pinto o cabelo dessa cor desde que eu tinha 16 anos de idade. Então imagina, eu vou fazer 25. Já é muito tempo pintando o cabelo. E você vê, ó. Meu cabelo, ele tá um pouquinho ressecado nas pontas. Mas ele não tá ruim. Então assim, vermelho, se você quer ter um cabelo vermelho, o que você precisa ter em mente? Você vai precisar retocar a cor e a raiz de 30 em 30 dias, pelo menos. E assim, escolha uma cor que combine com você. Se você é mais branquinha, opte por um vermelho mais natural. Mais Mariana Rui Barbosa, sabe? Aquele mais acobreado, alaranjado. Se você é mais morena, prefira um vermelho mais intenso, mais escuro, mais com fundo bordô, sabe? Se você é assim, que nem eu, meio amarelinha, você já tem mais liberdade de escolha de cor. Tanto pra baixo, quanto pra cima. Mas essa cor, esse vermelho mais forte, mas sem ser tão escuro. Ele é bom porque ele destaca a pele, sem te deixar muito branca. Porque se você, quanto mais você escurece o cabelo, mais branca aparenta que você está. Mais palha. E também se você clareia demais o cabelo, não fica legal. Porque não destaca nada e destoa muito da sobrancelha. Very important. Eu pinto a sobrancelha. Tem salões que oferecem esse serviço à parte. Se você não tem prática, eu te recomendo que você vá no salão. Eu, como eu já fiz tudo quanto é teste louco, que vocês imaginarem, já fiquei com a orelha igual... Com a orelha... Com a sobrancelha. Igual do Ronald McDonald's, porque eu errei uma vez, deixei muito tempo. E eu fiquei com aquela sobrancelha mega vermelha. Eu já fiz várias cagadas assim, mas eu me sujeito a isso. Não recomendo que vocês façam, porque é perigoso sua sobrancelha cair e tudo mais. Eu arrisco, porque eu sei que o meu cabelinho e a minha sobrancelha são muito resistentes. Mas eu não recomendo que ninguém faça isso. Outra coisa, eu pinto o meu cabelo, na maioria das vezes, sozinha. Eu reparto, pego milhões de espelhos e fico lá, passando aqui e passando ali. Mas é um saco. Então, eu prefiro, às vezes, ir até a Teruia ou algum salão, a Teruia, escola de cabeleireiro. Então, lá eles cobram mais barato pra fazer a aplicação da tinta. Como não tem erro na minha cor, porque eu sempre uso a mesma tinta e sempre faço o mesmo tipo de coloração, então não tem problema você ir num lugar assim, mais que as pessoas estejam aprendendo, num lugar mais em conta. Então, eu gosto de fazer isso. O intensificador, ele, na verdade, serve pra cobertura de branco. Esse, basicamente, é a função do intensificador de cor. Mas eu gosto de usar porque eu sinto que pegou mais a cor no meu cabelo e porque o vermelho fica mais pigmentado. Eu gosto dele bem pigmentado. E eu sinto que desbota menos quando eu uso o intensificador. E aí, às vezes, assim, se a cor não tá legal ou se eu pintei o cabelo e fui na piscina e já deu aquela desbotada, mas a raiz tá boa ainda e eu não quero fazer raiz, o que eu faço? Eu faço uma misturinha de creme hidratante com esse intensificador de cor e aplico em todo o cabelo. Hoje em dia, eu não tenho precisado fazer isso porque hoje em dia lançaram aqueles shampoos matizadores, né, e shampoo e condicionador matizador, que nem aqueles roxos de loiro, só que agora lançaram o vermelho pra cabelo ruivo. Então, aquilo também tem me ajudado muito na manutenção da cor. Da última vez, eu pintei semana passada, mas eu tava já há dois meses sem pintar e meu cabelo ainda tava bonito. E só que eu gosto de pintar porque a textura do cabelo muda. Então, basicamente, é isso. Não tem muito o que falar do cabelo, a cor é muito particular. É, ainda que você compre a mesma tinta que eu comprei, usei a mesma oxigenada 30 que eu usei, não é garantido que a sua cor vai ficar igual do meu. Porque eu não sei cortar o seu cabelo, não sei se seu cabelo abre a cutícula fácil pra cor penetrar. Então, é uma coisa, assim, muito relativa. Então, não fique com isso na sua cabeça. Mas se você não quer ter erro, vá num salão, mostra a foto do vermelho que você quer, que lá eles vão te ajudar. Bom, gente, basicamente é isso. Eu não tenho muito o que falar do meu cabelo, eu acho muito difícil falar coisas sobre mim. E às vezes acho que as pessoas não estão interessadas em saber. Mas caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, que ele ajuda com alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, ou me mandar um e-mail, alguma coisinha assim, algum recadinho, que eu respondo, se você quiser mais algum detalhe. Pode me perguntar aí que eu respondo pra vocês, tá bom? E não esquece de dar joinha nesse vídeo se você gostou e de se inscrever no meu canal. Tchau!